Setembro Amarelo é o mês dedicado à prevenção ao suicídio. Apesar de ser uma das campanhas mais conhecidas no país, os números continuam a crescer. No Brasil, cerca de 14 mil pessoas morrem por suicídio todos os anos. É um número alarmante, não é mesmo? Essas 14 mil pessoas também representam 14 mil famílias profundamente impactadas. E o que acontece com essas pessoas que ficam? Hoje, você vai conhecer uma associação que oferece acolhimento para enlutados que perderam entes queridos por suicídio. A ABRAZ significa Associação Brasileira de Sobreviventes Enlutados por Suicídio. Ela surgiu com a ideia, a sementinha que eu falo, foi em 2020, em um encontro que nós tivemos em um congresso, no terceiro congresso de prevenção do suicídio, promovido pela BEPS, que é uma entidade, uma associação também, de pessoas que estudam o fenômeno do suicídio. Então nós tivemos um encontro, o Encontro Nacional dos Sobreviventes, e ali surgiu a ideia de a gente se juntar para ter força para fazer alguns movimentos com relação de acolhimento ao sobrevivente enlutado, porque eu sou uma sobrevivente enlutada pelo suicídio. Minha filha faleceu em 2017, vítima de suicídio, e até então eu não entendia, não sabia nada sobre o que tinha acontecido, o porquê suicídios acontecem, o que levou ela a fazer o que fez. E foi através de encontrar outras pessoas, de grupos de apoio, que eu entendi algumas coisas e consegui, a partir daí, ressignificar a minha vida. Então eu montei um blog, eu e meu esposo montamos um blog para falar sobre o luto por suicídio, depois um grupo de apoio, e depois disso surgiu a ideia da associação. O suicídio é um fenômeno multifatorial, o que torna difícil identificar quando alguém está pensando em tirar a própria vida. Falar sobre suicídio é um tema complexo, e essa forma de morte costuma deixar muitas dúvidas e um peso significativo para os familiares e amigos que ficam. Essas perguntas que a gente fala, que é as perguntas sem resposta, fica se questionando o porquê e se, e se eu tivesse feito alguma coisa, se eu tivesse voltado cedo, se eu tivesse escutado, se eu tivesse atendido aquele telefonema, se eu tivesse ficado mais um pouco, se eu não tivesse deixado sozinho, essas são praticamente todos os sobreviventes com quais eu conversei, sempre tem essa coisa. Se eu tivesse feito algo diferente, será que a história seria diferente? O final seria outro? Então eu acho que o EC, a gente fala em EC, Então a gente se volta muito tentando mudar o que aconteceu, que é humanamente impossível, mas eu não sei explicar, e ninguém consegue explicar também, o sobrevivente, ele não consegue explicar, por que a gente tem esse pensamento, de que poderia ter evitado se tivesse feito alguma coisa diferente naquela data, naquele dia, naquela hora. Então fica com isso, e se eu tivesse feito algo, mudado de médico, levado do Itaú, internado muitas vezes, por que eu não internei, por que eu não... Então assim, trancado no quarto, feito alguma coisa assim, para ter evitado, ter impedido naquele dia. Mas a resposta é que muitas vezes a gente não vai ter essa resposta, lógico, mas será que seria o suficiente? Aquele dia poderia ter sido, poderia ter evitado, e mais para frente? Essas são as perguntas que nós fazemos o tempo todo. Imagine ter que lidar com a dor de perder alguém que você ama muito, e além disso, ainda sofrer preconceito por parte de outras pessoas. Muito difícil, não é? Mas é exatamente isso que muitos sobreviventes em lutados por suicídio, enfrentam constantemente. Então, o sobrevivente em lutado, ele fica sendo marcado, ele fica marcado como a família que perdeu alguém por suicídio. Então fica com aquela marca de que não cuidou, não amou, não olhou, não foi o suficiente, né? Como a família fracassada. Então tem esse estigma, tem esse preconceito, que as pessoas falam, mas o que acontecia naquela família para levar uma pessoa a ter feito isso, né? E isso acaba atrapalhando o sobrevivente em lutado, porque no luto de uma morte comum, por um acidente, por uma doença, geralmente a comunidade é solidária à família que perdeu alguém. E no suicídio nem sempre é assim. As pessoas se afastam, elas nos olham de outra forma. E muitas vezes, assim, isso machuca muito a gente, né? Da forma como nos olham, né? Nos veem como uma família que não olhou, não cuidou, não tratou. Então é um luto solitário. Nós costumamos falar que é um luto muito solitário. Foi pensando em todo esse sofrimento que Teresinha decidiu criar essa associação. A Abrases acolhe quem precisa, leva informação para quem não tem e ajuda nesse processo de recomeço. Então a Abrases, ela quer levar ao sobrevivente em lutado, né? Uma forma de acolhimento. Por enquanto, nós estamos fazendo o trabalho virtual, com lives, com textos escritos por sobreviventes em lutados, relatando como é o luto, né? Por suicídio. E nessas lives, as pessoas fazem depoimentos delas de como está sendo o processo de luto para elas, o que ajuda, o que não ajuda. E isso, de certa forma, conforta outras pessoas. Nossos associados, a maioria dos nossos associados, tem projetos pessoais que são grupos de apoio. Então esses grupos de apoio, eles acontecem em vários lugares do Brasil, né? Com encontros que reúnem pessoas que são enlutadas. E nesse espaço, essas pessoas podem trocar experiências, ter um espaço seguro, sem julgamento, um local empático, onde elas podem falar sobre os seus sentimentos. Então a intenção da Abrases é aumentar, que tenha mais grupos de apoio para as pessoas, né? Poderem compartilhar. E também fazer atendimentos individuais, porque o grupo de apoio, nem sempre uma pessoa se sente à vontade num grupo de apoio, porque com outras pessoas, né? Contar uma história, contar a história tão íntima, que machuca tanto, né? Para as pessoas que eles não conhecem. Então o atendimento individual. Então esses são um dos primeiros passos que nós estamos pretendendo fazer. Então além das lives, além dos grupos de apoio, ter um atendimento presencial ou virtual para as pessoas que perderam alguém para o suicídio. O trabalho que a Abrases faz é incrível. Mas ao mesmo tempo que a equipe se dedica a ajudar outras pessoas, eles também têm que lidar com a dor de não ter mais quem amam por perto. A intenção da Abrases é essa, é levar informação, é acolher, educar as pessoas sobre a prevenção e a pós-venção. E assim, nós somos, eu costumo dizer que a gente está engatinhando ainda, né? Nós temos apenas dois anos, vai completar dois anos. Então eu fico feliz pelo, de certa forma, né? Uma felicidade assim estranha, mas o trabalho está sendo reconhecido. Então estou seguindo, eu acho que é o caminho certo. Estou conseguindo seguir, levar a minha vida adiante com esse trabalho. Eu não... Muitas vezes as pessoas falam de propósito, de missão, e eu tenho uma certa dificuldade em aceitar isso, sabe? Porque às vezes eu falo assim, poxa, eu precisei perder minha filha para fazer um trabalho desse? Então é uma sensação muito estranha, vou falar para você. Não é uma coisa assim... Ontem eu falei assim, agridoce. Não é agridoce, é uma coisa assim, doce e amarga. É muito estranho, é muito estranho, não dá para explicar. É uma dualidade. É uma dualidade, é uma dualidade sempre assim, sabe? Você sempre está... Você está fazendo, mas está faltando um pedaço ali, né? Não é fácil, mas eu consigo fazer. Estou conseguindo. Muitos sobreviventes enlutados por suicídio buscam se especializar para ajudar o máximo de pessoas possível. A Abrazes é formada não apenas por profissionais de saúde, mas também por pessoas que lutam todos os dias para ressignificar a dor da perda. Quem somos? Somos a junção dos pedaços espalhados pelo chão que se abriu debaixo de nossos olhos. Somos a mudança que nunca planejamos fazer. Somos tristeza em qualquer dia da semana e somos a alegria que tivemos que reaprender a encontrar. Somos fé e esperança, mas somos também loucura e solidão. Somos resiliência. Somos guerreiros, fortes, mas a verdade é que não queremos ser nada disso. Somos o que sobrou quando alguns dos nossos decidiram partir e somos o que conseguimos fazer de nós, mesmo com a história que nos foi imposta. Somos aprendizado constante e somos o que restou da gente. Então, somos o que tentamos manter vivos dos nossos. Somos, e aí somos, Marina, Marcelo, Júlia, Maria, Pedro, Gabriela, Pietro, Alielson, Felipe, Jordana, Rafael, Anderson, Humberto, Eduardo, Tales, Arielle, Zoltan, Mariana, Júnior e tantos outros. Somos muitos anônimos ou não. Somos a Associação Brasileira de Sobreviventes Inlutados por Suicídio. A Abraça. Somos a Abraça.